O Slenderman é geralmente descrito como sendo alto e magro, com braços anormalmente longos que podem se estender para intimidar ou capturar presas. Tem uma cabeça branca sem rosto e parece estar sempre um zão do terno escuro. Geralmente aparece em florestas em meio às árvores, camuflando-se. Pensando nisso, separamos para vocês alguns vídeos de Slendermans reais capturados por câmeras. E antes de começar, se você é uma pessoa que adora curiosidades, enigmas e mistérios e quer ganhar um iPhone 7, basta se inscrever no canal Uma Curiosidade. O sorteio ocorrerá quando o canal bater os 50 mil inscritos. O link é o primeiro da descrição. Então se você quer ganhar um iPhone, vai lá, se inscreve, porque quanto mais rápido bater a meta, mais rápido o sorteio acontece. Perseguidos pelo Slenderman Dois amigos estavam fazendo um vlog em uma rua deserta para o seu canal no YouTube, quando eles avistaram uma suposta criatura. Desesperados, eles correram e se esconderam atrás de um arbusto. Mas é tarde demais, o Slenderman os persegue. Desesperados, eles correram e se esconderam. Slenderman na casa Essa menininha acabou de ganhar uma câmera nova e está fazendo umas filmagens para testar a nova câmera. Ela começa a filmar o seu irmão que está sentado no sofá mexendo no computador. Mas em seguida, quando ela vira a câmera para filmar o resto da casa, ela vê uma coisa bem assustadora na porta olhando para ela. Casa Abandonada Um grupo de amigos estavam fazendo um vídeo no qual eles visitaram uma casa abandonada. Só que na hora que eles estavam indo embora, após terem explorado totalmente a casa, uma criatura assustadora aparece na porta e não deixa-os sair. Na Floresta Esse jovem estava em uma floresta que fica perto de sua casa fazendo algumas filmagens. Só que ele começa a sentir uma presença estranha e tem a sensação que alguém está o observando. Ele continua filmando até que ele vê uma coisa bem assustadora atrás da árvore ou observando. Slenderman sequestra a menina Esse vídeo que está circulando bastante nas redes sociais mostra o Slenderman sequestrando uma criança e podemos ver o desespero do pai. E aí 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 E aí